Música E eu quero cantar, eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Desta sombra, sonho deste passado E da parede que eu falo, a gente vai esperar Eu quero cantar, eu quero cantar, eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você, é mais do que sim É mais do que pensar É mais do que esperar Agora não vá embora não Seu é algo assim, tudo pra mim, é tudo eu sonhar pra viver Seu é mais do que sei, antes que pensei, é mais que eu esperava Sou feliz agora, não, não vá embora não Não, não vá embora, o rei de saudade não vai embora O rei de saudade não vai embora O rei de saudade não vai embora O rei de saudade não vai embora